De estar já desde 2008 a 13 anos nessa nova função. Faz muito tempo, 13 anos. Como foi essa transição assim? Você falou que você aposentou com 30 anos, né? 30 anos. Por que? Os padrões de hoje em dia é meio cedo, mas talvez na sua época não fosse tão cedo. Não, era também. Era? Podia ter jogado mais uns 6 anos tranquilo. Mas aí, por que? Eu tive uma discussão no Botafogo. É, depois de um jogo... É que é uma longa história, vou tentar resumir. A gente perde um... Quando eu tava no Flamengo e o Botafogo caiu, a gente ganha um clássico do Botafogo. E o Botafogo fica praticamente sem chance. Ou aquele jogo, mandou eles pra segunda divisão, não lembro. A situação inverteu. Quando eu tava no Botafogo, faltavam, sei lá, 8 rodadas pra acabar o campeonato. E o Flamengo tinha que ganhar 6 jogos. A começar por um clássico contra o Botafogo. A gente vai pro clássico, vira 1x0 pra nós. Nosso time tava muito bem naquele ano, tô falando de 2005. E acaba 3x1 pro Flamengo com homem a menos. Inexplicável. A gente perdeu a chance de matar o jogo. Aí dois caras do nosso time se machucaram. E aí foi improvisando e perdemos o jogo. E a diretoria do Botafogo foi na imprensa e esculachou todo mundo. E eu tive uma discussão muito séria com eles, de bastidores. Com jogadores? Com a diretoria. Diretoria. E não concordei a forma como eles se posicionaram. Acho que aquele momento ali, ou não fala nada, ou defende um time que tava fazendo a melhor campanha dos últimos 10 anos. Com um salário atrasado, com uma série de dificuldades e que nunca a gente expôs pra ninguém. E aí eu não concordei e eu fui cobrá-los internamente. E aí saiu um bate-boca sério e tal. Foi resolvido. No final nós brigávamos por libertadores e acabamos ficando só com a sul-americana. Mas era uma competição internacional que o Botafogo não disputava há 10 anos. Então o saldo era positivo. Mas me desgastou muito esse tipo de discussão. E aí eu falei, peguei, putz, a vida inteira naquela época o calendário não é como era hoje em dia. Tava louco, tava solteiro. Queria ir pro Carnaval de Salvador. Queria curtir a vida. Queria, enfim, curtir a minha solteirice. Peguei um amigo meu e falei, meu, vamos pra Salvador. Falei, você tá louco. Vai começar o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca. Eu tava no Botafogo, mas acabou o meu contrato. Falei, cara, eu preciso recarregar as baterias. Preciso de uns três meses aqui sem fazer nada, curtindo. Depois eu vejo o que acontece. 2006 era ano de Copa do Mundo. Aí as propostas que vieram, eu tava acertado com o Palmeiras. Acabou não dando certo, porque eu já tava há quatro meses parado. O Palmeiras falou, cara, a gente tá pra cair. Eu preciso de um cara que venha pra salvar o time. Então eu vou trazer um zagueiro e não um atacante. Falei, beleza. Veio Copa do Mundo. Aí nós já estamos falando em seis, sete meses sem jogar. E é muita coisa pra um atleta, por mais que eu me mantivesse em condições. E aí as propostas que vieram não me agradaram muito. Eram de times menores. Era só pra salvar o time do rebaixamento. Como eu fui contratado pro Botafogo? Mas era o Botafogo. Era um gigante. Falei, cara, maior orgulho vestir a camisa. E tenho o maior orgulho de ter disputado, ter vestido a camisa do Botafogo como meu último clube profissional. Mas pus na balança e achei que não era legal. E aí, conversando com um amigo meu da Rádio Globo, do Rio de Janeiro, ele me ligou fora do ar e falou, pô, sete meses sem jogar, você não vai voltar? Eu falei, cara, me arruma um lugar na rádio que eu vou trabalhar com você. Mas era uma piada, era uma brincadeira. Nunca pensei em ser comentarista. Por mais que eu sempre tive um relacionamento legal com a imprensa. E ele falou, pô, você tá falando sério? Eu falei, não, tô brincando. Ainda tem algumas propostas, tal. Eu falei, não, já te ligo. E aí ele me liga e fala, pô, essa Globo de São Paulo tá procurando um comentarista, o Oscar Ulisses vai te ligar. Aí o Oscar Ulisses falou, vamos tomar um café? Eu tava em São Paulo, né, morava aqui, moro aqui. Fui tomar um café com os caras e ele falou, pô, você quiser parar, depois você larga, você volta a jogar, se vê uma proposta, você volta atrás. Mas a gente já teve o Zete, o Zete abandonou no meio, a gente teve o Raí, o Raí também abandonou. Pô, você é um cara que fala bem, vamos. Aí eu falei, Oscar, me dá uma semana, porque eu sou um cara que cumpre o contrato. Eu sempre cumpri meus contratos. Se por algum motivo eu saí antes da hora, foi porque a Inter de Milão pagou a multa e o São Paulo aceitou me liberar, ou situações desse tipo. Eu nunca quebrei contrato. Sempre fui um cara muito correto, muito profissional. E aí eu tinha uma situação do Catar, uma situação dos Estados Unidos e essas que eu falei pra vocês que eu não curti muito. E aí eu conversei com o meu pai, eu falei, pai, daqui a pouco vai parar o Edmundo, vai parar o Romário, vai parar o Bebeto, que eram caras mais velhos que eu, mas com uma diferença aí de cinco, seis anos. Falei, vai parar o Marcelinho, carioca. E depois vem uma geração de Cacá, de Fenômeno, de Ronaldo Gaúcho. Esses caras jogaram mais bola do que eu. Rogério Senes, Marcos. Eu falei, se eu sou a Globo, eu não vou contratar o Caio Ribeiro, eu vou contratar esses caras. Por quê? Porque esses caras são muito grandes. Será que não é hora de sair na frente? Será que não é hora de pensar num outro tipo de carreira ligada ao esporte? Mas ter um planejamento assim, quando esses caras pararem, eu já ter um espaço consolidado dentro da imprensa, e é uma decisão difícil, né, cara? Porque a vida inteira jogando bola, aí meu pai falou, você tá disposto? Você acha que já deu? Você tem trinta anos. E eu não tinha nenhum... Hoje eu tenho três joelhos operados, enfim, sou um remendo de gente. Mas na época não tinha nada. Aí eu falei, ah, pai, eu acho que sim. As propostas já não são tão legais. Os Estados Unidos era pra pensar numa outra língua e me formar como... Fazer uma faculdade lá, através do futebol, que me abriria essa porta. Aí eu falei, ah, pai, eu acho que é hora. Eu acho que vamos traçar um planejamento de carreira aqui, de em cinco anos estar na Globo, que é mais ou menos o tempo que eu acho que esses caras vão parar. Eles já estavam próximo de quarenta anos, eu tinha trinta. Mas eu acho que é o tempo que eu tenho pra mostrar alguma coisa. E aí eu comecei na Rádio Globo, mesmo conciliando com a faculdade que eu falei de gestão de esporte, simultaneamente o Arena, que era um programa do Sport TV, me chamou pra fazer. Aí o Bem Amigos me chamou pra fazer. Então eu era contratado da rádio, só podia fazer jogo pela rádio e programas de auditório, aí eu podia fazer pelo Sport TV. E aí teve o problema do caso, a questão das drogas, que eu falo porque ele já tornou público, todo mundo sabe a história dele. Apareceu a Breche, ele ia tirar um ano pra se tratar e aí a Globo me convidou pra ser comentarista. Então assim, eu antecipei o meu planejamento em quatro anos e tô a treze nessa nova função. Bem colocado pra cacete, né cara? Que tu é querido pra caralho. Obrigado. Não tô nem falando pra puxar teu saco não, é legal mesmo. Não, é gostoso. Eu tenho um retorno bacana do público. Treze anos, caralho. Então, pô, esse foi sem querer mesmo. Sem querer mesmo. Sem querer uma piadinha que eu fiz com um amigo meu, foi, pô, me arruma um lugar aí que eu vou trabalhar com você. E como é que foi pra você lá no começo virar de jogador? Porque assim, você ficou, o quê? Sete meses sem jogar, que tu falou. E aí virou comentarista. Põe um ano, vai. Um ano entre faculdade... Eu terminei, final de 2005. 2006 eu fiz faculdade. E Rádio Globo. Não, terminei de... Você fez gestão de esporte, é isso? Não, 2006 era o ano em que eu tava na dúvida. Gestão do esporte, que era o ano de Copa do Mundo. Que eu volto, não volto, volto, não volto, volto, não volto. Final de 2006 eu parei de jogar. 2007 eu faço Rádio Globo e Arena Barra Bem Amigos. 2008 eu começo na TV Globo. E já era, foi embora. Nesse começo, lá quando tava fazendo gestão do esporte e tal, isso aí tudo, tu... Você já falou que agora tu não quer virar treinador. Mas lá na época tu pensava nisso? Eu pensava mais em virar diretor de futebol, ter um cargo executivo do que treinador. É, treinador então nunca foi uma piratua mesmo. Não, não, nunca foi. Hoje eu gosto muito desse lado tático. É...